Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal E galera, eu sei que muita gente gosta da sarada, então se você quer que ela aparece em todos os vídeos Deixa o like no vídeo agora, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque se você ver que chega a 15 mil gosteis, ela vai voltar a aparecer em todos os vídeos Então se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, beleza? Então é isso aí galera, deixa o like, é nóis, tamo junto, valeu! Ai, já treinei bastante esse Rinnegan, ai ai, tá, tudo bem né Eu aprendi bastante coisa sobre esse Rinnegan hoje, só que eu aprendi também que ele gasta muito meu chakra Muito mesmo, muito, quando eu falo muito é muito mesmo Vou perguntar pro tio Sass se ele tem alguma dica, alguma coisa aqui, meu Deus do céu Se continuar assim eu nunca vou poder utilizar ele em batalha Ai, meu Deus do céu Aqui, umas folhinhas aqui Aqui uma frutinha Aqui, ok Ai, pronto, agora eu vou poder mostrar meu vídeo O que que você tá fazendo? Nada! O que que você tá fazendo com essas folhas aqui? Eu tava só colhendo algumas plantas que eu ia mostrar no vídeo As árvores do Hokage Você ia sair daí ainda de vídeo né Lógico, eu tenho que ganhar alguma coisa né Porque tem gente que fica mandando pra fazer missão buscando gato né É, mas você ganhou bem naquela missão Buscando gato? É, mas eu ia falar que você não ganhou bem Ah, eu ganhei assim, mas pô, uma missão buscar gato Ai, tá bom, deixa eu ver outra missão aqui pra você Já sei O que? Você vai ter uma missão muito importante hoje Qual? Levar a roupa da Katoski do Hokage pra lavar Não tem vergonha não? Por que vergonha? Eu acho que eu sou o que? Agora eu vou vestir preto e branco e... E... Vou trabalhar de empregada? Ah, então eu vou mandar pro Kiba essa missão né Eu acho que ele quer esse dinheiro né E olha, é uma missão que recebe o dobro Cadê a roupa daqui da Katoski? Pode levar essa daqui mesmo E depois passar, por favor Eu não acredito numa coisa dessa hein Eu não acredito... Você vai lá agora? É, eu vou, eu vou rapidinho Ah, então tá, eu vou estar te esperando aqui hein Ah, isso tio Sasuke Ah, eu precisava perguntar pra ele Agora ele já foi Voltei Você já foi lá? Foi, deixei lá Já? Já Ah, tá, só se eu preciso te perguntar uma coisa Ah Bom, eu tava treinando meio que esse Renegant Eu aprendi bastante coisa sobre o Renegant, sabe? Bastante coisa mesmo Só que nesse treinamento sozinho que eu tive Eu percebi que, tipo, toda vez que eu utilizo esse Renegant O meu chakra, ele acaba muito rápido, sabe? Parece que ele é instantâneo, sabe? Parece que ele não é, sei lá Lógico, esse olho não é pra você Esse olho não é pra mim É, lógico Você nasceu com esse olho? Você nasceu com esse dom? Você também nasceu com esse olho? Não, eu nasci com o dom do chakra, do Sharingan Que é a partir pra chegar no Renegant Mas você Não nasceu com esse olho aí Mas você também não nasceu Só nasceu com o Sharingan Não, mas o Sharingan se transforma em Renegant Sharingan Sim Tá, e aonde você quer chegar com isso? Quer dizer que você não é um portador Certo do Tipo, o Renegant, entendeu? Tipo, o Kakashi Ele tinha uma imensidão de chakra Mas, tipo, parecia que ele não tinha Por causa que o chakra do olho Absorvia tudo E acabava ficando sem chakra, entendeu? O Kakashi Você tá falando que o Kakashi Tinha bastante chakra? Lógico, pra aguentar o olho que ele tinha Ai, meu Deus Boruto Você sabe que todo mundo usou o Kakashi Que ele não tem nada de chakra, né? Boruto O que foi? Se você está errado Agora que ele não tem mais o olho Agora ele pode usar Grande quantidade de chakra Ah, então eu tô falando que Ele só não tinha tanto chakra Porque ele usava o olho O Sharingan Isso 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 faz sentido até Hum, você não percebeu, não? Então é por isso que ele andava Com aquela bandana no olho dele Pra não usar o chakra toda hora? É, basicamente isso Tipo o meu Renegant Quando eu usava O cabelo em cima do olho Lembra? Hum, entendi Mas, tipo assim O Sharingan do Kakashi Ele sempre tava ativado? É, basicamente Ele conseguia ativar Ah, tô começando a entender Então, eu por não ser Um portador do Renegant O meu chakra vai acabar rápido, né? Ah, e eu precisava Esse dato ao momento Já dá gastando chakra Eu precisava de alguém Pra treinar junto comigo Alguém que Tinha acabado de despertar O Renegant, sabe? Porque você já é muito avançado Esse negócio de Renegant De Dojutsu? É, eu teria até Uma dificuldade de te ensinar Eu te ensinei algumas coisas Mas eu poderia te matar Tá, deixa eu pensar Hum, não Izune não consegue Essas coisas ainda não Alguém que despertou o Renegant Faz tempo Deixa eu ver Não, também não Otsutsuki também não Nem pensar O que eu faço O que? A S... Peraí A Sarada Ela acabou de despertar O Renegant rosa dela É isso que eu pensei agora Mas falar em Sarada Faz bastantes dias Que eu não vejo ela Que ela não vem falar comigo Que ela tá meio esquisita Sabe? Desde quando ela me salvou Do carro aquele dia Ela não vem falar comigo Pra falar a verdade Ela nunca mais falou comigo também Calma Ela disse que ia em viagem E ela disse que se encontrou Com o Izune algumas vezes Mas depois Ela nunca mais falou nada Sobre isso E ela, tipo Nem fala comigo mais Ela mandava mensagem Pelo correio Pelo falcão dela Sério? Ela sempre te mandava mensagem antes? Sim E faz quantos dias Mais ou menos Que ela não te manda Uma mensagem sequer? É... Bastantes Me fala que não É desde o dia que ela me salvou Com o Renegant É... Tio Sasuke Na verdade Eu já não tinha mais Nem contato com ela antes Não tem uma coisa ligando Assim, se a gente for parar Pra pensar Tipo assim A Sarada nunca teve O Renegant antes, né? Verdade Ela tinha uma Uma Genkyo Sharingan O que que a Sarada fez? Do nada Ela desperta um Renegant E para de falar com todo mundo E sai em viagem Alguma coisa tem aí Tio Sasuke O que que essa menina Fez agora? Não, não pode ser O que eu tô pensando Será que tem a ver com isso? Você tá pensando No meu... Como você acha que eu tô pensando? Eu acho que sim Será que ela foi Atrás do Zetsu? Ou o Zetsu Foi atrás dela? Eu acho que foi O Zetsu Da escuridão Não é possível O Zetsu não consegue Só pegar a gente Com mente fraca Mais ou menos? É, mas o problema Não é somente fraca E sim Pensamentos odiosos E lembra que ela tem Pensamentos odiosos, né? Isso é verdade Ah, eu vou ir atrás dela Só em algum lugar Ela deve estar Não sei Não, a gente tem que Investigar junto isso aí Então tá Vamos fazer o seguinte Você olha pra lá E eu vou pra cá Pode ser? Tá, tudo bem Tô indo também Tchau Tchau, Boruto Até mais Tchau, vai, vai, vamos Sarada Sarada Você tá bem? Faz tanto tempo Que seu pai não te vê Sarada Ei, Sarada 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 Meu amor Eu tô aqui Sou eu Boruto Eu sei que eu tô diferente Que eu tô azul de novo Mas sou eu Oi, oi, oi Seus olhos Seus olhos Ainda continuam assim O que aconteceu com você, Sarada? Você conseguiu manter o Rinnegan? O que aconteceu com você? Você quer me falar alguma coisa? Fala Fala, Sarada Fala, Sarada Quem é você? E o que você fez com a minha mulher? O que é tão engraçado? Posso saber? Sua cara De trouxa O que você fez com a Sarada? Ela quem fez Você devia perguntar pra ela, né? Eu vou falar pra você sim Eu vou falar Calma, calma Você não vai ficar curiosinho Boruto Você sabe quem sou eu, né? Essa voz Você é o Zetsu Eu sou o Zetsu Da escuridão Sim Mas eu tenho que falar uma coisa Boruto O que? Fala logo Bom Eu Eu consegui o corpo da Sarada Pois ela veio atrás de mim Não atrás de mim Mas atrás de um mestre Que daria poder pra ela, entendeu? Ela queria ser forte que nem você Mas ela ficou envergonhada Que o maridinho dela Era muito vezes mais forte que ela Aí Ela foi Atrás de alguém Entende? A Sarada nunca faria uma coisa dessa Nunca fez isso Ela fez isso na sua cara ainda Ai Eu não posso fazer isso É o corpo da Sarada ainda Ela tá chorando aqui Que você bateu nela Como você pode fazer isso? Boruto Como você pode fazer isso com a mulher da minha vida Com a mãe dos meus filhos Ela quis Ela não quis Eu não posso fazer isso Eu não posso Eu não posso Aí Aí eu vou te contar o resto da história Aí ela achou um mestre Mas era um mestre Que não gostava de mostrar o rosto Tipo eu Entendeu? Não para Aí ela fez um contrato comigo Não fez não 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 O corpo dela Não A Sarada nunca faria isso Nunca mesmo Troca de poder Agora ela é minha Não Você vai liberar o corpo dela agora Agora Você vai fazer o que? Você sabe o que está vindo para a vila, né? Você sabe que eu vou acabar com todos os seus planos Eu vou acabar com você A tempestade está para cair O mundo shinobi está para mudar O reinado de Zetsu O Zetsu da escuridão Será O rei Você não vai usar a minha mulher para fazer uma coisa dessa Ela não vai ser um peão seu Você tem certeza que não vai ser mesmo? Sim Eu tenho certeza O que você pode fazer comigo? O que você pode fazer? Ai eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Você é maldito Como você ousa Como você ousa fazer isso? O que? Você está querendo escapar? É sério isso? Solta Eu vou voltar Eu vou salvar a minha mulher Eu vou salvar ela Você não perde por esperar Tchau Boruto Espero que você tenha gostado da surpresinha Como ele pode fazer isso com a Sarada? Como ele pode? Eu vou ter que achar uma maneira de trazê-la de volta Não é possível